Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de novo falar sobre a pronúncia e inclusive um assunto muito importante. Todos eles são importantes, mas hoje eu quero falar sobre a pronúncia no final das sílabas ou das palavras do IG, que muitas pessoas pronunciam com som do IG também, por exemplo, como IC, só que não é o padrão do idioma alemão. E hoje, então, eu quero trazer para vocês quando que eu vou pronunciar com som de G mesmo ou quando eu vou pronunciar com som de SH, certo? Então, tem duas diferenças aí, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá aos exemplos. Heilig. Então, eu não vou falar Heilig. Heilig. Mestig. Mestig. Iwig. Achtig. Achtig. Certo? Então, vocês veem lá que o IG, quando estiver no final da sílaba ou também numa palavra, eu vou pronunciar com som de SH, tá? Então, esse é o primeiro grupo e a primeira regra. E a próxima nós vamos ver agora. E a próxima regra não é difícil também. Então, quando esse IG estiver acompanhado, quando depois dele nós tivermos uma vogal, certo? Aqui, no caso, eu só coloquei o E, porque é a maioria das coisas, né? A maioria das palavras é com E. Então, nós vamos, então, pronunciar o IG como IG mesmo. Ic, já? Então, vamos aos exemplos para vocês entenderem. Heilige. Heilige. Könige. Könige. Ewige. Ewige. Und. Geige. Pessoa que toca violino, já? Geige. Já? Então, anotem, né? Essas regras no caderno de vocês, para que vocês não errem mais. E aqui, justamente, eu estou trazendo para vocês, né? Algumas palavras para, então, vocês praticarem também. Certo? Então, muito obrigada e até amanhã. Tschüss! Tchau!